salve galera que é o claus com o primeiro vídeo do canal galera e vou estar ensinando pra vocês como você está afiando e amolando a sua lâmina galera a sua lâmina da sua máquina uau ou dependendo da marca que você estiver eu acho que funciona pra todos então vamos lá primeiramente vai precisar de uma superfície plana e também vamos usar a lixa 220 uma lixa d'água 220 também vamos estar usando a 360 a lixa 360 d'água e também a 400 para dar um resultado final com ela para deixar ela bem afiadinha a 400 é o filé galera pra nós está chegando no ponto vamos lá deixa eu ver que vamos aqui também vamos usar aqui uma chave estrela para nós tirar a lâmina da máquina também vamos usar um óleo para quando finalizar a gente lubrificar ela que é super necessário e também essa escovinha galera que é fácil de encontrar qualquer supermercado tem é bem barato e depois eu vou explicar uma história que eu tive com ela um imã você pode estar usando também uma fita dupla face galera que funciona beleza mas eu prefiro o imã que é mais barato a fita dupla face é muito caro e sua máquina uau eu estou usando essa aqui eu não me lembro que eu ganhei essa máquina tinha uma amarelinha que caiu e entortou a lâmina e eu ganhei essa e estou aí até hoje nunca pesquisei para saber qual é ela e vamos lá primeiramente vamos soltar ela primeiramente bom que vamos limpar vamos essa escovinha galera ó nas nas lojas que vende cosméticos tal essas cara ouvir essa essa escovinha por 17 reais cara muito dinheiro nessa escovinha e eu comprei no supermercado por 1,50 então você sempre dá uma olhada na sua cidade no supermercado que tem ela tem ela maior a maior que eu uso para fazer os corte degradê que também é só o filé galera só o filézinha e deixa 100% aí e é a mesma coisa diferente que tinha uma marca zinha no acho que uma marca zinha riscada nela só acho que era só isso mesmo e era bem mais barato e vamos lá vamos abrir aqui e galera dependendo que se esse vídeo tiver muito like vou tá trazendo aí também corta tutorial de corte não sei cara que é na humildade não sei como é que vai ser tudo depende de você se esse vídeo ajudar vocês e também pedir desculpa por essa câmera mano que não foca eu tô gravando por cima aqui mas cara não foca de jeito nenhum queria mostrar os detalhes mas vamos aqui aos poucos né depois de nós limpar ela e abrir e também se vocês não têm essa esponjinha eu posso fazer um vídeo ensinando como fazer ela eu fiz ela naquela esponjinha de lavar a louça eu cortei bem bem fácil é fácil de fazer ela não dá trabalho nada e é necessário cara porque essa esponjinha protege de entrar pra dentro e danificar sua máquina ela é muito boa e funciona muito eu tinha uma e rasgou e eu fiz essa aí e tá funcionando legal e deixa eu ver aqui e vamos mais aqui vamos fazer como eu tô gravando por cima que é melhor eu consigo explicar mais coisa após você ter soltado ela que você tem que fazer galera eu acho que ovo é bom se dá uma limpada uma limpada uma lavada com o sabão e detergente cara aqui pra você fazer aqui é onde eu moro cara cobra 40 reais cara então compensa muito eu gastei eu acho uma folha de lixa dessa saiu a dois reais cada então o que você vai gastar é só isso após você tá lavado ela você enxugue bem que todo o excesso de água e o óleo também porque dependendo da máquina pelo menos a minha toda lubrificada eu uso esse óleozinho simples aí também um antiferrujo no dia da semana quando finaliza a semana na segunda eu dou uma limpada boa e passa aquele óleo como você pode ver ele tá com desgastes e ela tá pouco porque eu eu tinha feito há pouco tempo só que eu não fiz direito então ela ficou bem que engasgando ainda então vou caprichar dessa vez eu vou ver se ela fica só o filé eu tenho um aí que a outra que eu amolava sempre cara ficar era uma era boa demais e com a trabalhar com a lâmina afiada você não se estressa o corte sai bem melhor e corta rápido cara você passa uma vez que você passar um milhão de vezes a máquina no mesmo canto pra ver se corta e principalmente aquela galera que chega o cabelo muito sujo mano aí aí que aí que a bicha engasga né velho vamos lá pode ter limpado você vai precisar da superfície plana o que você pode usar aí você pode usar uma cerâmica uma cerâmica também pode ser uma pedra um mármore mas tem que se aprumar cara você tem que ter certeza porque se um lado ficar mais alto que o outro não vai conseguir cortar essa tem que ficar rente bem rente mesmo então preferir você use um pedaço de vidro você tiver aí alguma vidraçaria perto cara um pedacinho desses aí eles dão pra vocês talvez saia ele faz a cinco reais um pedaço de tamanho de uma lixa tá beleza vamos lá ó você tem que colocar a lâmina galera pra pra você ó veja bem como estou usando coloca o ímã você coloca ela pra sua frente e vamos lá você vai fazer o que você a primeira vez que você tem que usar é a 220 que é a mais grossa pra dar aquela aquela comida mais pesada e deixar mais grosso você vai passar de torno de umas 20 e 30 vezes vai depender de como e galera nunca faça isso aí eu vi um vídeo de um cara ensinando e muita gente fez isso afiar o outro lado cara o outro lado não tem nada a ver o que vai acontecer você vai deixar ele a ponta bem fina e vai cortar os seus clientes porque eu digo isso que eu fiz isso numa máquina minha e cortei cara se essa pequenininha tiver passando cara cara você vai esfaquear o você vai cortar o seu cliente e ele vai sair falando de você aí mano e um freguês mau cara destrói sua barbearia e destrói tudo então vamos agradar nunca faça isso numa fia porque não tem nada a ver cortar a lâmina e ficar um lado com o outro mano tem que ser essa parte gente não a parte de cima aqui não tem um qual é a lógica e eu fiz isso porque tinha várias pessoas dizendo que deu certo velho e eu tava desesperado porque pra muita gente 40 reais não é nada mas pra mim já é muita coisa velho eu não tenho esse dinheiro todo não você vê que minha máquina eu ganhei eu tinha uma amarelinha daquela e eu derrubei quebrou entortou empenou a frente e não cortou mais então consegui essa aqui graças a deus tá funcionando até hoje e como eu disse você passei cara em torno de umas 20 30 vezes 40 vai depender como está sua a sua máquina se tiver muito muito destiorada e que ela lembrando só faça isso se realmente sua máquina estiver precisando olha só já abriu um brilho já abre logo aquele brilho fica bem brilhoso aí você faz o seguinte galera você só faça isso quando realmente precisar agora vamos usar 360 a 360 e por ultima 400 por que eu digo isso você usar realmente precisar porque a vez é só uma lubrificante tem galera que não conheço várias pessoas vários barbeiros que eu frequento aqui eu sou muito curioso para aprender eles não usam eles não usam um óleo você precisa lubrificar cara é uma máquina toda a máquina precisa lubrificar precisa de manutenção fazer uma limpeza diariamente galera esse vídeo eu vou dividir em duas que na outra eu vou ensinar como você está montando e regulando ela para deixar aquele corte bem baixo para você fazer aquele degradê maroto olha só mano já tá bem brilhante já tá quase no ponto e essa câmera não foca mano eu fiquei muito chateado quis fazer um vídeo bom para vocês mas a câmera não foca não ajuda olha só aí a 400 olha só nem aparece aí tudo é lixa d'água vou deixar na descrição do vídeo galera a o material que eu usei para fazer vamos lá vamos passar de novo na próxima quando for pequeno eu acho que vou fazer um corte para um vídeo não ficar tão longo e tão chato que fica até chato né passa mais umas várias vezes aí de 30 a 20 40 vezes vai depender cara se você tiver paciência passa uns 40 vezes aí que vai ficar show de bola não coloque muita força coloque aquela uma força normal razoável sem você forçar muito você deve saber aí mais ou menos não precisa ser também rasgar a lixa não precisa só uma forçazinha normal vamos colocar agora a 400 não é a 400 é eu acho que a 400 já agora nem me lembro mais o vídeo passou tão rápido eu acredito que a 400 que é para finalizar velho opa mentira é a 200 é a 220 que não agora nós vamos na pequena é a 220 que vamos na pequena aí eu não sei se eu acelero o vídeo aqui garoto se eu continuo narrando aqui eu acho que eu vou dar um corte porque vai ser o mesmo processo você vai passar de você vai passar de 20 a 30 40 vezes aí vamos passar então vamos lá deixa eu ver aqui não vou amar esse vídeo todo porque já tá já tá quase no finalzinho e vamos aqui vamos ver um troquei a lixa por ter 360 vamos afiando aí galera vale muito a pena como eu disse não sei quanto é que custe na sua cidade se quer que é um pouco caro 40 40 conto e para comprar uma lâmina também sai mais cara ainda e ela fica 100 por cento então porque você não afiar você gasta que custe em torneio de r$ 100 aqui a lixa saiu uns dois reais cada são três lixas só vamos aqui para outro aqui a 400 e vamos deixar no ponto aí vamos ver como é que vai ficar olha só a lixa tá bem estragada mas dá para usar várias vezes essa lixa dá para reaproveitar dá para usar dependendo de quantas máquinas você tiver dá para usar aí umas não sei quantas vezes dá porque essa aqui é a minha terceira vez que eu tô fazendo isso mas dá para usar aí umas cinco vezes e você não faz isso demora muito você vai você vai morar ela quando ela realmente tiver cega essas lâmina dura muito e como eu disse não precisa se está fazendo isso em todo dia não cara só se realmente precisar que a vida está engasgando é só falta de um lubrificador só como ela está limpa você faz o que você vai lavar tirar todo esse pó assim deixou nada de pó porque se você deixar o que vai acontecer esse pózinho vai tirar a lâmina de novo vai cegar ela então não dá certo você tem que ir lavar com água detergente lavar bem para deixar ele no ponto e galera já lavei agora você enxuga enxuga bem deixa ela bem bem limpinha porque tira todo aquele ferrugem que aquela aquela ferrugem não tem todo aquele pózinho de ferro veja só que abriu bem um brilho e ela tá pronta já já tá pronto para colocar vamos amolar a outra vamos amolar afiar não sei como é que os dependendo do canto aqui é que a gente fala afiar e amolar essas duas esses dois sotaques nós aqui e pro galera já estão em tudo amolada e afiada então não deixei de se inscrever deixar o seu like para fortalecer o canal o canal está começando agora estou pensando de fazer e trazendo os cortes no tutorial não sei vai depender de você de quantas metas de like aí não sei se eu deixo uma meta mas vamos ver quantos likes deixei então deixe seu joinha tentei fazer um vídeo legal para vocês mas saiu isso aí e no próximo vídeo vou ensinar você como você está montando ela deixando ela regulada para aquele corte degradê maroto fique com deus e até a próxima e fui